Olá turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é nossa décima quarta aula de língua portuguesa. Nossa aula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre verbos. Lembrando gente que o conteúdo de verbos ele vai estar na nossa avaliação bimestral da primeira etapa. Então vamos começar. Bom, nessa revisão nós vamos estudar um pouco sobre a definição do verbo, sobre as classificações deles, as formas nominais, as vozes do verbo, tempo, os modos, pessoas. Então vamos primeiramente falar sobre a definição de verbo. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então nós podemos perceber que o verbo ele é uma palavra que ele vai flexionar, ele vai se modificar. E ele pode se modificar de acordo com as pessoas do discurso, de acordo com a quantidade de pessoas do discurso, de acordo com o tempo em que aconteceu, de acordo com o tempo em que aconteceu, que é o modo, e de acordo com a voz, ou seja, se ele foi ativo, se ele foi passivo durante aquela ação. Os verbos indicam acontecimentos representados no tempo, como a ação, um estado ou um fenômeno. Então vamos lá. Ação. Na ação indica o que você está fazendo, algo que você está praticando. Por exemplo, mandar, construir, comprar, nadar, correr, brincar. Estado é como você está. Ele vai expressar com relação às suas qualidades ou seus sentimentos. Os principais verbos de estado são ser, estar, continuar, permanecer e ficar. Gente, olha só. Muito cuidado com relação a isso. Os verbos, alguns verbos, eles podem se comportar em determinadas situações, como o verbo de ação, e também podem se comportar como o verbo de estar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao contexto que o verbo ele foi utilizado. Exemplo. Eu ando depressa. O verbo andar aqui é a minha ação de andar, de caminhar. Mas se eu digo, eu ando triste, significa dizer que eu estou triste. Então esse ando triste, ele está se comportando como um verbo de estado. Quais são as possíveis classificações de um verbo? Ou seja, se ele vai variando tanto, se flexionando tanto, ele vai se flexionar em quê? Bom, gente, os verbos, eles podem ser classificados de várias maneiras, tomando algumas de suas características como critério. Então a gente vai falar aqui das variações, das flexões de tudo que está relacionado dentro de um verbo. Primeiramente, formas nominais. Nós temos três de maneira geral. Porque nós sabemos que existem dois tipos de participio, mas a gente não vai aprofundar tanto. Vamos falar de uma maneira mais geral. Primeiramente, o infinitivo, que é o verbo, como a gente costuma dizer, em sua forma pura. É aquele em que o verbo vai terminar com R. Exemplo. Cantar, amar, correr, subir. E aí nós temos o gerúndio. O gerúndio, ele vai indicar um processo que está acontecendo. É aquele em que o verbo vai terminar com M-D-O. Cantando, amando, correndo, subindo. Já no participio, o meu verbo, ele pode ser utilizado como um adjetivo. E ele vai terminar com ado ou ido. Cantado, amado, corrido, subido. Nós também podemos classificar os verbos de acordo com as conjugações. A conjugação também vai estar relacionada com a terminação do verbo. Lembrando que a forma nominal, gente, que a gente acabou de ver, ele vai estar relacionado com o ato do verbo se comportar como um nome durante aquele processo. Já na classificação de acordo com a conjugação, a gente vai analisar a terminação do verbo. Tá bom? E aí nós temos três. A primeira conjugação, quando o verbo vai terminar em AR, cantar, amar. Segunda conjugação, quando o verbo vai terminar em ER, correr, comer. E na terceira conjugação, meu verbo vai terminar em IR, subir, sorrir. E aí nós temos uma pequena observação. O verbo por, ele termina em OR, ele vai pertencer a qual conjugação? Pra quem não sabe, o verbo por, antigamente era verbo poer. Então ele terminava com AR. E por isso ele pertence à segunda conjugação. Próxima classificação, nós vamos falar dos modos. Os modos, gente, eles vão variar de acordo com a atitude do falante em relação ao processo indicado pelo verbo. Ou seja, ele vai, a atitude do falante é que vai determinar qual é o modo que eu estou utilizando. E nós temos três modos. O primeiro modo é o modo indicativo. Que é algo que você está indicando como certo, preciso. Exemplo, escrevo todos os dias. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. Subjuntivo, indico uma dúvida do falante em relação ao fato ou ainda uma condição para ele. Ou seja, no subjuntivo eu não tenho certeza com relação à ocorrência dos fatos. Eu escreveria todos os dias se tivesse tempo. Se eu tivesse tempo, não significa dizer que eu estou escrevendo, mas se eu tivesse tempo, eu escreveria. E no meu modo subjuntivo, eu sempre vou ter um conectivo. Está uma palavrinha que vem durante a minha conjugação. Pode ser o que, no caso pode ser não. É o que, que eu é no presente, o se no pretérito imperfeito e o quando no futuro. Já no meu modo indicativo, eu vou estar exprimindo uma ordem ou um pedido. Exemplo, fique quieto. Então, nesse caso, eu tenho uma ordem ou um pedido. O meu modo indicativo, gente, ele é composto por seis tempos verbais. O presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No subjuntivo, eu tenho três, presente, pretérito perfeito e o futuro. No imperativo, eu tenho dois, afirmativo e negativo. Agora, nós iremos falar sobre a flexão de número e de pessoa. Bom, as pessoas do discurso, também chamadas de pessoas gramaticais, representam quem? Os sujeitos envolvidos na situação de comunicação. Ou seja, quem está participando ou quem está praticando alguma coisa ou quem está sofrendo algum processo. Então, é isso que tem a ver as pessoas do discurso. E o número vai estar relacionado com quantas pessoas estão participando do meu discurso. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Quem está falando? Pode ser o eu, no singular, ou o nós, no plural. Segunda pessoa é a pessoa com quem eu estou falando. Com quem eu estou conversando? Tu, no singular, e o vós, no plural. E a minha terceira pessoa é de quem eu estou falando. Que pode ser o ele ou ela, no singular, eles ou elas, no plural. A gente pode perceber que nós citamos três pessoas, mas são seis pronomes. Isso aconteceu porque elas também podem variar em número. Ou seja, aparecem tanto no singular quanto no plural. Então, gente, nós paramos para perceber, nós temos o quê? Três pessoas do discurso que podem se transformar em seis. Como assim, Tia Elânia? Três pessoas no singular e três pessoas no plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. E aí nós temos as nossas flexões de tempo, né? Nós temos os tempos, de maneira geral, pretérito, presente e o futuro. No pretérito, acontecimento aconteceu o quê? Anterior ao momento da fala. Estou falando agora, mas aconteceu antes. No meu tempo presente, está acontecendo simultâneo ao meu momento da fala. Ou seja, estou falando e está acontecendo. No meu tempo futuro, o acontecimento vai ser posterior ao momento que se fala. Ou seja, estou falando, mas irá acontecer depois do momento em que eu estou falando. E as vozes do febre, elas estão relacionadas a três tipos de vozes, tá bom? Ativa, passiva e reflexiva. Na ativa, o sujeito, ele está praticando a ação, ele está sendo ativo. Ele está praticando. Ele realizou o trabalho. Na passiva, ele não pratica a ação, mas ele sofre essa ação. Então, ele não está praticando, ele está sofrendo. O trabalho foi realizado por ele. Na reflexiva, o sujeito tanto vai praticar, como ele vai receber a ação. João cortou-se com o pedro. Ele teve o ato de cortar e, ao mesmo tempo, de sofrer o corte. Essas vozes do verbo, vocês vão estudar de uma maneira mais complexa, mais aprofundada, no ensino fundamental doce. E agora, eu trouxe aqui para vocês os modelos de conjugações. Lembrando que esses modelos, gente, eles são de verbos regulares. O que é um verbo regular? É aquele verbo que tem uma parte que se repete, tá? Então, no modelo de verbos regulares, você tem a terminação que ela é fixa. Essa terminação, você vai aplicar sempre na parte que se repete. E a terminação, ela vai estar relacionada com a pessoa, com o número e com o tempo. Então, vamos lá. Presente. Primeiramente, aqui a gente vai falar do verbo amar. Primeira conjugação. É um verbo que termina o quê? Em AR, por isso, na primeira conjugação. E aqui nós temos o modo indicativo e os seis tempos do modo indicativo. No presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Nós podemos perceber, gente, que o verbo amar, ele tem uma parte que sempre se repete, que é a parte que está mais clara, o A e o M. E nós podemos perceber também que tem uma parte mais escura. Essa parte mais escura, ela é a terminação do tempo verbal. E essa terminação, ela vai de acordo com a minha pessoa do verbo. Se for o eu, tem uma terminação. Se for o tu, o ele, o nós, cada um tem a sua terminação. Tchelani, então, quer dizer que qualquer verbo regular da primeira conjugação, eu vou utilizar essa mesma terminação? Sim. Aqui a gente está falando do verbo amar. Olha só. É amo no presente. Tu amas. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. Eles ou elas amam. Tchelani, se eu quiser um outro verbo regular que termine a R, tipo o verbo cantar, vai ser a mesma coisa. Você vai procurar a parte dele que se repete, que é o C-A-N-T, que é o can até o T. E aí você pode só adicionar essa terminação. Exemplo. Então, gente, quando a gente aprende as terminações de cada conjugação, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, nós podemos aplicar em qualquer verbo regular. Isso facilita bastante. Então, vamos lá fazer a leitura para que vocês possam entender. Pretérito perfeito é eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Se fosse o verbo cantar, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Pode perceber que o cante, que é a parte que se repete, vai estar em todos, assim como as terminações que estão em legritos vão estar em todos. Pretérito imperfeito. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. No pretérito mais perfeito, cuidado, tem muita gente que fala assim, se ela e a senhora se confundiu, esqueceu o acento. Mas no pretérito mais perfeito, a terminação é ara e não é ara. Então, ele é realmente sem acento. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles ou elas amaram. No futuro do presente, eu amarei, tu amaras, ele ou ela amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. E no futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amarias, eles ou elas amaria. Lembrando, gente, quanto mais vocês praticarem, mais rápido vocês vão memorizar essas terminações verbais. No modo subjuntivo, nós temos os três termos. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Aqui, gente, pode perceber que entre esses parênteses, nós temos o que eu falei para vocês, que são os conectivos. O que, o si e o quando. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles ou elas amem. Pode perceber que aqui, eu também deixei a parte mais escura para vocês entenderem e perceberem quais são as terminações. Pretérito imperfeito. Se eu amasse, se tu amasse, se ele ou ela amasse. Se nós amássemos, se vós amassem, se eles amassem. E no futuro, quando eu amar, quando tu amares, quando ele ou ela amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles ou elas amarem. E o próximo é o modo imperativo. A gente pode perceber que tem dois tempinhos. O afirmativo e o negativo. Lembrando, gente, que o modo imperativo não tem o eu, porque você não vai dar uma ordem para você mesmo. Então, preste atenção. Ama tu, ame você, amemos nós. Amai vós, amem vocês. Não ames tu, não amem você, não amemos nós. Não ameis vós, não amem vocês. Olhem só. Aqui, gente, no modo imperativo, o pronome, ele vem depois do verbo. Por quê? Para dar aquela ênfase de ordem, não é? Para ficar assim mais, como se fosse mais forte a maneira como você está falando. Então, você coloca depois. Tá bom? E pode perceber que ele não coloca eles. Eles colocam vocês. O vocês, na terminação verbal, ele vai estar na mesma terminação do ele ou ela, do eles ou elas. Tá? Na pessoa, no discurso, a conversa, a gente fala como se ele fosse o tu. E aqui, segunda conjugação, que vai a mesma coisa. Só que aqui a gente tem algumas mudanças na terminação. O pretérito imperfeito, por exemplo, que era amava, nesse caso ele passa a ser comia. Tá? Em todos os verbos regulares de segunda conjugação. Então, depois vocês veem uma lida, percebam que quase não tem diferenças. É mais que o pretérito imperfeito. No subjuntivo, também, em espaço, não tem muita diferença do verbo da primeira conjugação. E continuam os três tempos, o que, o si e o quando. Leiam depois todos com atenção. Modo imperativo, do mesmo jeito, a gente pode perceber também que não há tanta mudança nas terminações, né? Com relação à da primeira conjugação. E aqui, um verbo também regular de terceira conjugação, que também é muito parecido com o de segunda conjugação. Inclusive, o pretérito imperfeito, que saía do água, continuou com o ia. Tá? Eu partia, tu partias, ele partia. Ele ou nós partíamos, vós partias, eles ou elas partiam. Então, depois vocês leiam com atenção e observem sempre as terminações. Isso também vai ser aplicado em qualquer verbo regular de terceira conjugação. Ou seja, que termina em IR. Aqui no modo subjuntivo, vocês podem perceber também que não muda muita coisa. E nem no modo imperativo também não muda muita coisa. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Esse material dessa aula eu vou enviar em forma de uma AC, que é uma atividade complementar, para que vocês possam ler, guardar, porque é verbo. Vocês vão estudar verbo aí para o resto da vida de vocês. Até o ensino médio, vocês vão estar estudando verbo de uma maneira diferente, aprofundada. Mas isso aí é uma base muito boa de estudo. Em caso de dúvida, anota essas dúvidas e tira durante as nossas videoconferências. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.